É mais, é mais uma, hein, Cleitinho Paz É o Johnny na batida, no beat e na voz Ela tá muito louca, barata e nada No baile de favela, ela tá muito presta, tá toda safada Vai lá, você revela Cheia de tesão, com lança na mão Chacoalha essa rabava tendo um xarecão Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Vou pro baile de favela, porque rola o trepa-trepa Eu sei que tu fudendo, é fé fora do normal Eu sei que tu fudendo É isso aí, Johnny É fora do normal, é fé fora do normal Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Vou pro baile de favela, porque rola o trepa-trepa Vai DJ do baile, mostra que tu é foda Mas certo, mas certo, essa novinha Mas certo, mas certo, essa novinha Eu sei que tu fudendo, é fora do normal É fora do normal, é fé fora do normal Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Esse é o Johnny na batida, caralho, só lança a rabava É isso aí, Johnny na batida, caralho Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Ela tá muito louca, barata e nada No baile de favela, ela tá muito prestata, toda safada Vai lá, você revela Cheia de tesão, com lança na mão Chacoalha essa rabava, tem no xarecão Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Vou pro baile de favela, porque rola o trepa-trepa Eu sei que tu fudendo, é fé fora do normal Eu sei que tu fudendo, é fé fora do normal É isso aí, Johnny É fora do normal, é fé fora do normal Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Vou pro baile de favela, porque rola o trepa-trepa Vai DJ do baile, mostra que tu é foda Mas certo, mas certo, essa novinha Mas certo, mas certo, essa novinha Eu sei que tu fudendo, é fora do normal É fora do normal, é fé fora do normal Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Hoje eu tô cheia de tesão, com muito fogo na xareca Esse é o Johnny na batida, caralho, só lança a rabava É isso aí, Johnny O Johnny na batida, caralho Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Eu sei que tu fudendo, é fora do normal Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe E aí Obrigado.